Os bebês que nascem no Hospital Materno Infantil recebem muitos cuidados. Fazem até o teste do olhinho, que previne a cegueira infantil. E todos têm acompanhamento médico agendado por um ano. Assim, vacinas, alimentação e ganho de peso são controlados. E o atendimento é gratuito. Catalão é a única cidade do interior de Goiás que tem um hospital assim. Prefeitura de Catalão. Viver aqui é bom demais.